Olá maravilhosas, estou aqui no Carrefour, vou comprar umas coisinha que está faltando em casa no shopping eu comprei uma decoraçãozinha para Natal, eu comprei, chega lá em casa e vou mostrar para vocês, para colocar em cima da mesa, uma decoração, então o que está faltando aqui eu vou comprar algumas coisas, o moto tem que ser uma coisa, tem que ser pouca coisa, e daqui a pouco eu estou indo para casa, já é quatro horas, quando chegar em casa eu mostro para vocês, mas eu vou comprar umas saladinhas, umas coisinhas assim, já estou precisando, vou ver se eu faço um bitcooker para mim, para comer agora hoje à noite, então vou comprar umas coisinhas, eu vou certificar aí, dando o seu joinha, se inscreva aqui, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe este canal. Estou procurando aqui uma cerveja que eu gosto muito, que é a Mauser, que eu estou procurando aqui uma cerveja que eu gosto muito, eu gosto muito, mas não estou procurando aqui uma cerveja que eu gosto muito, mas não estou encontrando, gente. Ela é da Brava, ela é da Brava. Ela tem de latinha dela, mas não tem. Deixa eu ver se eu tenho que fazer aqui. Sempre fica por aqui, mas acho que não tem não. Da Brava, Mauser, Taipava, Taipava, tem essa aqui, Taipava, Mauser, Taipava, tem essa. Eu vou pegar só um momento, porque eu gosto assim, para tomar assim à noite, né, com salvadino, Eu vou comer. Eu vou pegar só um momento e com gelado. Eu vou pegar só um momento, eu vou pegar os cozinha aqui, o salatinho. Eu vou pegar, essa aqui é muito gostoso. bem gente eu comprei esse jarrinho que tinha comprado ele dois duas florzinhas né como a minha brilhante é branca né aí aproveitei botei esse comprei esse aqui custou nove reais esse brilho cada florzinha aqui custou 12 e 90 e o jarrinho custou 9 9 e pouco 10 né aí assim vermelho não tinha de outra cor eu não tinha desse assim mas não tem problema não natal é vermelho também né aí eu achei bonito né tem esse esse arranjo tem esse arranjo aqui né mas a decoração eu posso deixar ou esse ou esse não sei quando for forrar mesa para decoração também tem esse aqui eu posso deixar esse aqui aqui ó né pode deixar aqui ó tá bem bonita aqui também né fica bem bonita tá vendo ó eu gostei muito desse desse arranjo assim né esse dourado aqui gostei da florzinha a florzinha bonitinha bonitinha ó tá vendo tem um tem um negócio aqui no meio delas gostei muito né ficou bom né combina comer com o dourado né da árvore e também tem esse arranjo aqui né aqui na mesa aqui porque ainda vou comprar a pilha eu não sei se eu tenho pilha aí ou se eu não tiver eu compro porque elas são aquelas fininhas pequenininha né então é isso aí gente a única coisa que eu comprei só foi isso eu não carri foi eu comprei umas algumas coisas que eu vou preparar o meu bitpoco eu vou cozinhar minha quinoa né para preparar então fica ainda ainda tem mais coisa para você eu vou fazer minha quinoa e vou para fazer o bitpoco para vocês verem tá certo então dê o seu joinha se inscreva aqui ativa o sininho para receber as notificações e compartilhe este canal tá certo então fica aí eu retorno já olá gente tudo bem com vocês bem vindo ao meu canal gente é o seguinte eu vou fazer um um poker para mim um pouco é bicho eu comprei quinoa né já cozinhei cozinhei quinoa cumpri cani cani tem aqui é manga tomate e pepino pepino e milho certo então vou montar o prato vou botar aqui o milho vou botar aqui é tomate você pode fazer do look se você não gosta de cani você pode comprar camarão você asso camarão frita né no ar e olha o camarão né aí você vai e coloca aí você compra quinoa quinoa gente é só colocar na peneira você lava na peneira você lava na peneira depois coloca no papelinho coloquei no papelinho com água e cozinhei certo aqui eu vou botar aqui ó tomatezinho né também vou botar aqui ó o manga que coloca a manga viu gente colocar a manga aqui também olha que prato lindo gente agora se você do lugar ah eu não gosto de quinoa não tem problema você faz uma salada bota a salada viu gente bota salada porque eu gosto de quinoa eu amo quinoa certo aí você bota aqui a salada aqui ó e aí você vai coloca a cana e eu amo cana e eu amo cana e colocar o prato tudo aqui e pronto e aqui ó pepino pepino limpei ele e colou eu não sei fazer aquele pepino ouvindo na grande e aquele doce cab Hai não sabia eu fiz o possível dos impossível é aqui nessas pepino aqui. Bota aqui, ó Tem gente que sabe fazer Eu vou ver se eu aprendo a fazer, né Aquele pipinho de coisa O restinho aqui Botar o resto da manga Também que a manga tá bem gostosa, gente Esse é o meu prato que eu vou comer agora Meu jantar, vai ser esse jantazinho agora, gente Delicioso Pokebit Você acha que não tá parecido? Tá parecido, né, gente Aqui que eu vou fazer Eu comprei esse molho aqui, ó O shoyu Né Aí eu vou botar o shoyu por cima, gente Quem quiser botar Se você não gosta de shoyu, você coloca outro tipo de molho, viu, gente Eu amo o shoyu, viu Eu amo o shoyu Pronto Aí você bota agora, eu vou comer, sabe É assim mesmo, bota assim mesmo Gente, então se inscreva aqui, ativa o sininho pra receber as notificações e compartilha esse canal, certo? Então, gente, até o próximo vídeo Eu vou comer esse jantazinho aqui maravilhoso E até o próximo vídeo pra vocês esse delicioso prato Venha cá, venha saborear esse prato delicioso Então, até o próximo vídeo Tchau 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 Olá, maravilhosa, bom dia pra vocês, tudo bem? Um ótimo final de semana pra vocês, viu? Essas roupas eu lavei ontem à noite E eu tô tirando agora Porque eu coloquei no amaciante Aí eu digo, não, vou tirar amanhã Porque amanhã é melhor, né? Pra tirar Aí Pra poder Ficar com aquele cheirinho de amaciante, né? Aí, gente, tô aqui Né? Aqui Aqui no lado de cá Eu penduro as brusas assim do meu filho Porque Aí seca, já coloco já no lado da roupa Assim, sabe? Aqui Aqui Aí Aí eu vou Minha O tempo não tá muito bom, não O tempo tá alumbrado Tomara que faça um solzinho Tomara que faça um solzinho, né? Vou deixar aqui Hoje E pronto E pronto Eu lavei até Eu lavei até isso aqui, ó Olha Tá sujo O tempo não tá Aliás Aliás É uma nuvem passando, né? Uma nuvem passando Eu lavei até Eu lavei até Eu lavei até Eu lavei até Com o meu canal Com o meu canal Porque na época Quando eu Comecei o canal Eu não sabia Que Que era pra Ter horas Então eu fazia vídeo E colocava Assim mesmo, entendeu? Fazia vídeo E colocava E não sabia Então eu já coloquei Muitos vídeos Né? As pessoas Não visualizam E acho que Porque não aparece Não procura O nome Porque Pra pessoa assistir o vídeo Diga Aquela pessoa Que nunca mais apareceu Procure pelo nome Digita, né? Assim Procure pelo nome Aí aparece Ou se não É porque O YouTube, né? O YouTube Ele não tá Compartilhando, né? O canal, né? Os vídeos, né? Então É Cabe também A vocês Todos Que compartilham O meu canal Pra poder É O... Como é que se diz? Pra poder Ter As horas, né? Porque Você sabe Pra pegar as horas É... Tá ruim, viu? As horas não sobem Não sobem De maneira nenhuma E quando tava Quase em dois mil e pouco Né? As horas Aí ele chegou Pegou todas as horas No YouTube Quer dizer Tirou todas as minhas horas Que tinha Eu só tô com duzentos e pouco Eu acho isso Erradíssimo Que o YouTube tá fazendo Certo? É... Mas a gente pode fazer O que, né? É... Regras Regras É... Então... É... Eu tô pensando realmente De... De deixar O meu canal Excluir todos os vídeos Que eu tenho Apesar que Tem vídeo meu aí Que... É... Lá da Itália Quando eu vejo Meus vídeos Dá muita... Muita saudade De lá Então... É isso aí Sabe, gente? É... E outra coisa Que quando eu abro Um novo canal Né? Não tem visualização Também, né? Acho que a pessoa Tá com saco cheio De ver sempre Assim... Ah... O YouTube Só tem canal De pessoas De arrumar casa De limpeza É realmente É verdade, né? É verdade Tem que ser Uma coisa diferente, né? Uma coisa Que a gente possa fazer Que não tem No... No YouTube, né? Pra poder Ter mais Assim... Visualização Ter as horas E tudo Então, gente Eu não sei, sabe? Eu porque Se eu realmente É... Cancelar O meu canal Desistir Eu vou perder Os inscritos Eu acho que sim, né? Eu vou perder os inscritos Eu não sei Eu vou primeiro Eu vou primeiro Assim... É... Pesquisar Sobre isso, né? Apesar que eu preciso, né? É... Ter as horas, né? Eu não sei porque O YouTube inventa Um negócio de ouro Que nem devia ter Esse negócio de ouro, sabe? Não devia ter mesmo Agora eu vou Vou aspirar aqui A sala Vou limpar o sofá Segunda-feira, gente Vem o... O rapaz Montar a mesa, né? Porque... Essa aqui é a mesa, ó A mesa que eu comprei Ainda não foi montada Porque... É... Da loja É gratuito Da loja Então eu preferi É... O montador da loja Porque se você tá com pressa Você tem que pagar Então eu não tô com pressa Eu tenho essa daqui, né? Eu tenho essa mesa Então eu não tô com pressa Aí deixa aqui Né? Não deixa aí E eu vou agora É... Limpar aqui Eu... Eu tirei aquele espelho Do quarto do meu menino Botei ali Mas eu acho que eu vou colocar aqui Na frente Aqui, ó Na entrada Essa parte aqui, ó Essa parte aqui Que é... Que é de frente Pra escada Eu vou dar uma arrumação aqui Certo? Eu vou aspirar daqui a pouco A gente... A gente... Pera aí, ó É... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto